De volta com os donos da bola e, gente, já imaginou começar 2020 com um Volvo zero quilômetro? Olha aqui, gente, que loucura! Seria incrível, não é? Então, ó, aproveite porque o Vale Sul Shopping vai sortear dois, não só não, são dois Volvo V40 na promoção de Natal, que é sensacional! Pra participar, você deve juntar 550 reais em compras de 13 de novembro até 31 de dezembro e concorra. Junte tudo direitinho aí pra você concorrer, viu? Faça todas as suas compras de Natal no Vale Sul Shopping, lá tem tudo o que você precisa. Pros presentões especiais, os presentinhos lindos e também as lembrancinhas até do Amigo Secreto, viu? Lembrando que os cupons são acumulativos durante todo o período da promoção. O sorteio acontece no dia 2 de janeiro, às 3 da tarde, na Praça de Eventos do Vale Sul Shopping. Participe e boa sorte! E se você ainda não foi visitar o Vale Sul com a sua família, gente, olha, a decoração de Natal está fantástica! Tem diversão pra toda a família e certamente você vai adorar! É o Vale Sul Shopping! Feliz Natal em mim! É coisa boa! Vamos falar de Copa Band Vale porque domingão agora, o PQA de Ilha Bela recebeu o Parque Meia Lua de Jacareí, valendo uma vaga na semifinal da Copa Band Vale de futebol amador. O jogo terminou empatado em 1x1, levando a decisão para as penalidades máximas, aquela emoção que a gente está acostumado aqui na Copa Band Vale. E aí foi que o PQA fez 4x2 e conquistou a vaga na semifinal Antônio Carmo. A galera mandou os vídeos pra gente, vamos ver primeiro, pode colocar aí pra gente. Olha só a defesa do goleiro Caio! A defesa do goleiro Caio foi, ele pegou dois pênaltis, esse foi o segundo, né? Pegou a segunda e a quarta cobranças. E aí o pênalti que definiu tudo, pênalti cobrado pelo Monteiro, jogando o goleiro pra um canto, ah, comemoração, mas ali tem um, a gente não pôde pôr o áudio aí porque o áudio é comprometedor. O áudio estava assim um pouco... Então, Andrés, mas foi uma comemoração, olha, quase arrubaram o alambrado ali, o pessoal que foi prestigiar o PQA, que comemorou muito. Então aqui, Andrés, parabéns ao time do... Ah, cambalhota, festa toda lá. Parabéns ao time do PQA, comandado pelo Braga, o PQA que disputa pelo segundo ano a Copa Bandevale, chega numa semifinal. E aqui os nossos parabéns ao atual campeão ainda, que é o Parque Meia Lua, eliminar. Não teremos, ó, nunca aconteceu até agora, Andrés, um bicampeão seguido da Copa Bandevale. E lá, e aí, Antônio Carmo. Não vai acontecer de novo, o Parque Meia Lua defende o título, defendia o título e parou nas quartas do final. E o ano passado com aquela festa lindíssima, né? E o Parque Meia Lua tá fora, mas fica aqui os nossos parabéns, a rapaziada toda lá, comandada pelo Donizete. E ao PQA, parabéns ao Braga, toda rapaziada de Ilha Bela, o PQA está classificado e as semifinais já estão definidas. Exatamente, pode colocar na tela, tá aí, ó, PQA e Vila Garcia, Antônio Carmo. Primeiro jogo, domingo, só falta a confirmação, Andrés, mas é 99% das 10h40 da manhã, se houver alguma mudança, vai pra domingo à tarde. A gente informa ao longo da semana, mas não deverá ter essa mudança, não. E o clássico, o Josense, Chacras Reunidos e Santana, domingo também, 10h40. Campo dos Chacras Reunidos, os dois jogos de ida, as duas partidas de volta no outro final de semana, último sábado de novembro. O Vila Garcia já definiu, vai jogar no sábado, 30 de novembro, em casa, né, à tarde. E daí o Santana resolve a situação dele. E aí, Laia, amanhã a gente traz todas as informações completas pra você, copabandivale.com.br, acessa lá. A gente volta amanhã, obrigada pela companhia. E aí, Laia, tchau, Verde Oliva.